Vem que vem com o MC Williams Vem que vem Vem que vem com o MC Williams Oi, vem que vem com o MC Williams É só um lance de momento E essa eu mando pra novinha Quem, quem, quem falou de amor Quem falou em casamento A moda aqui no baile É o lance de momento Vamos ali no canto Vamos dar uma fugidinha Eu beijando a tua boca E você beijando a minha Quem, quem, quem falou de amor Quem falou em casamento? A moda aqui no baile é o lance de momento Vamos ali no canto, vamos dar uma fugidinha Eu beijando a tua boca e você beijando a minha Eu beijando a tua boca, ai que perigo Você tá ficando louca, ai que perigo Já quero tirar tua roupa, ai que perigo, ai que perigo, ai que perigo Eu beijando a tua boca, ai que perigo Você tá ficando louca, ai que perigo Já quero tirar tua roupa, ai que perigo, ai que perigo, ai que perigo Quem quer um lance de momento dá um grito Quem falou de amor? Quem falou em casamento? A moda aqui no baile é o lance de momento Vamos ali no canto, vamos dar uma fugidinha Eu beijando a tua boca e você beijando a minha Quem, quem, quem falou de amor? Quem falou em casamento? A moda aqui no baile é o lance de momento Vamos ali no canto, vamos dar uma fugidinha Eu beijando a tua boca e você beijando a minha Eu beijando a tua boca, ai que perigo Você tá ficando louca, ai que perigo Já quero tirar tua roupa, ai que perigo Eu beijando a tua boca, ai que perigo Você tá ficando louca, ai que perigo Já quero tirar tua roupa, ai que perigo, ai que perigo, ai que perigo Quem quer um lance de momento dá um grito Quem quer um lance de momento dá um grito